Pode começar? Olha, não é bem uma doença o autismo. Mas a gente me perguntou, você tem uma doença? Não, não é uma doença. São desafios a mais. Olha, Guzinho, a Yasmin chegou. Oi, Yasmin, bem-vinda. Tudo bem? Tudo. Você tá bem? É um ovo apertado, né, Yasmin? Ai, que delícia. Me incomodava com barulhos altos, eu tinha uma coisa que se chamava excesso de pensamentos. 24 horas, até dormindo ela gruda em mim, então você não tem um momento. Só, peraí, filhinha. Eu sou completamente contra a ideia de ver de uma forma correta. Não existe um certo e errado. Você sente um cheiro e você sente alguma emoção. Tem que você prestar atenção, porque a gente não presta atenção. A gente presta muito mais atenção do que vê. Em relação ao autista também é importante isso. É contemplar não apenas o domínio cognitivo, que é que isso está em causa. Ele não aprende. Não aprende o quê? Cognitivamente e o resto. É aprendizagem emocional, é aprendizagem efetiva, é aprendizagem ética, estética, sociomoral, física, motora e espiritual. Onde é que está? O autista é isso tudo. O outro, que não é autista, é isso tudo. Uma sensibilidade que talvez vá se aguçando mais para as nuances de cor, para as delicadezas dessas nuances. O nome do nosso filme é Delicadeza Azul. Caraca, esse aí ficou legal. Delicadeza Azul. Cala, cala. Cala! 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 Tchau, tchau.